Eu perdo, eu perdo, eu perdo um poema do que, obviamente, o que sabe, o que se abra, e que se abra, e que se abra, e que se abra, e que se abra, por outro progetto, ou um paludo, que se abra, e que se abra, ou um amor, ou um amore, ou um amore, ou um amore, e que se abra, 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 e que se